Olá amigos do Talkin DI, hoje já no período eleitoral recebemos aqui para um bate-papo, uma conversa com o candidato a deputado estadual Zé Caramori do PSD. O Caramori que é um empresário aqui da nossa cidade, já foi prefeito de Chapecó, foi vice-prefeito, foi secretário, né Caramori, e agora está aí um desafio novo, candidato a deputado estadual, então obrigado, seja bem-vindo aqui para esse bate-papo. Obrigado Bruno, aos amigos que nos assistem, Chapecoenses, Oestinos, Catarinenses, estamos de volta à luta partidária, né? Por quê? Porque o sentimento que eu tenho de participação na comunidade em que eu estou inserido não é de hoje, nem de ontem, é de muito tempo. Eu venho de uma família muito participativa na sociedade. Eu sou oriundo de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, né? Hoje município de Floriano Peixoto. Quando eu nasci, meu pai era vereador lá, na época dos vereadores voluntários, né? Não tinham remuneração, eles tinham só, e como nós morávamos no interior, então ele tinha, parece que era cinco litros de combustível para ir até a sessão, né? Que era na cidade. Era uma ajuda de custo. E o almoço, o almoço era pago, né? Eram outros tempos, claro, né? Pioneiros, e o trabalho era voluntário. Então eu me criei numa família, assim, muito participativa na comunidade, depois, quando viemos para Santa Catarina, não foi diferente, sempre com meus tios, meus irmãos, participando ativamente. Teve um irmão meu que foi prefeito de Caçador, o Reno, e foi deputado por seis mandatos, né? A gente acompanhou toda essa trajetória. Meu viés era mais empresarial estudantil, grêmio estudantil, diretório acadêmico na faculdade, tanto em Florianópolis quanto aqui. Mas isso também foi nos levando, né? Você vai se habituando a ser mais protagonista do que com adjuvante, você vai se sentindo mais responsável pela sociedade que você está participando, pela comunidade que você vive, e por conta disso a gente vai se envolvendo, né? E quando eu vim para Chapecó, eu vim aos 19 para 20 anos, eu vim para cá, solteiro ainda, por uma morte repentina do meu pai, que teve um infarto aos 59 anos, me trouxe para cá porque a minha mãe veio morar aqui, aliás, ainda mora aqui, e domingo vai fazer 103 anos, Bruno. Rosa Marina Caramor, 103 anos. Que benção, né? Ela vai festejar e bem lúcida, bem saudável, graças a Deus, muito tranquila. E por conta disso eu vim para aqui. E chegando aqui, trabalhando como vendedor de imóveis, montador, entregador, né? Eu também tinha muito relacionamento com pessoas e na faculdade não foi diferente, porque eu concluí o meu curso de administração aqui. E aí a gente vai se envolvendo bastante na sociedade, logo fui para a Câmara de Dirigentes Logistas, né? Na época era clube, CDL, como diretor por vários anos, depois Associação Comercial Industrial de Chapecó. E eu fui ficando, criando raízes, né? Era para ficar um tempo apenas aqui, em função da minha mãe estar aqui morando próximo da minha irmã, do meu cunhado, a Lorena e o Jaime, o Bonzani. E eu acabei ficando e fui ficando, me adaptei muito bem, né? Pela nossa cultura aqui, muito própria de onde eu vim, né? Das minhas origens. E finquei o pé. Estou aqui há 42 anos, portanto. E aí surgiram muitas oportunidades, né? Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito em exercício por duas ou três ou quatro vezes naquele período, onde morreu o titular nosso, Dilso Tiquinho, aos 42 anos de idade, a morte prematura, e assumiu o seu vice, né? O Berger, já no início do terceiro ano. O Berger era vice-prefeito, assumiu e eu, como presidente da Câmara, por dois anos e por várias vezes assumiu a interinidade do Executivo Municipal. E tudo isso foi me dando muita experiência, né? Sempre participando no meu partido, eu sou PFL desde a Fundação, depois Democratas e hoje PSD. E desenvolvi muitas atividades partidárias e comunitárias ao longo desse tempo todo. E acabou que em 2005, já participando então da... auxiliando, né? Como dirigente partidária eleição de João Rodrigues e Helio Sela. No segundo mandato de João Rodrigues, então, eu fui o seu vice. Renunciou em março de 2010, com um ano e três meses de mandato, passando a responsabilidade para mim, ele saiu para concorrer a deputado federal, foi bem eleito à época, né? E eu concluí o mandato até 2012, fui à reeleição até 2016, sendo que em 2015 também renunciei, dando um ano de mandato para o meu vice, então, para que ele desse continuidade ao grupo que estava administrando Chapecó. Aí, mais uma experiência, né? Porque naquele período de 2015, eu assumi a presidência da Associação dos Municípios do Oeste Catarinense, da MOSC, assumi a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. E, posteriormente, também a presidência do BADESC, a convite do governador João Raimundo Colombo. Então, essa rapidamente é a minha trajetória, né? Mas, formado em administração de empresas e corretor de seguros, então, a gente mescla a atividade entre o público e o privado. Sempre encarei essas missões para mim, né? Essas oportunidades para mim no setor público sempre foram tomadas como missões. Nunca pretendi ser um carreirista, vamos dizer assim, né? De fazer uma sequência com o objetivo de ir galgando postos na esfera política. A ideia sempre foi, quando chamado, né? Dar a minha contribuição para a sociedade, não descuidando dos meus negócios, que são familiares, são pequenos e precisam da minha presença. Como você já falou, né? Você teve uma participação política, depois saiu, voltou, depois a convite do prefeito João, né? Sendo vice dele, foi eleito depois prefeito, foi para o BADESC. Em 2018, acabou ali a tua gestão no BADESC. O senhor voltou para a iniciativa privada para a sua empresa de corretagem de seguro, né? Sim. Agora, em 2022, até no início, o senhor nem era cotado para disputar a eleição. Recebeu o convite, como o senhor falou. A pergunta é por que resolveu aceitar esse desafio agora como candidato a deputado? Certo, Bruno. Você deu a conotação exata. Todos perguntam, né? O que houve que o Zé voltou, né? De certa forma, acho isso positivo, porque a gente vê muitas pessoas contentes com o meu retorno, sinal de que avaliaram bem o meu trabalho, né? Dependendo das questões político-partidárias, nós procuramos fazer o máximo, sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz, por onde passei. Mas, na eleição passada, eu tinha o desejo de ser candidato a deputado estadual, sim, pelo meu partido PSD. Porém, as condições não foram favoráveis na época e eu acabei entendendo que não era o momento e como havia uma cobrança também da minha família, dos meus filhos, da Luiz e do Leonardo, que cuidam dos meus negócios, que são poucos e pequenos, e também da minha esposa, falando, não, vamos fazer assim, vamos agora dar um tempo, já eram mais de 10 anos que eu estava dedicado plenamente à atividade pública, né? Sem deixar, claro, atividade privada, estava andando com a minha equipe de colaboradores e com a minha família. A decisão foi retornar, ampliar, né? E também me reencontrar no mundo dos negócios, porque quando fica um tempo afastado e muita coisa acontece, nessa era da cibernética, tudo é muito rápido, as inovações, no meu setor, como em todos os setores, foi muito significativa. Então, era esse o projeto e estava tranquilo. Era para ser, então, a candidata indicada pelo partido era a esposa do prefeito João Rodrigues, né? A Fábio, que é a primeira-dama e tem todas as condições, né? Por uma mulher dinâmica, experiente e inteligente que é, acompanha o João em todas as suas atividades e teria plenas condições de ser uma digna representante feminina de Chapecoa e da região. Por questões aí pessoais e familiares, entenderam o João e a Fábio que não deveria ela ser a candidata e a vaga ficou em aberto. Isso ocorreu, no momento que isso ocorreu, Bruno, passaram a pensar nomes que tivessem ainda visibilidade, tivessem um recalco suficientes para buscar esse espaço. E aí eu recebi o convite do prefeito João Rodrigues, do Heron, do Raimundo, do meu partido, PSD, para que eu fizesse coro junto com a Marlene nessa eleição. No primeiro momento eu resisti um pouco porque eu estava focado, né? Totalmente na iniciativa privada, mas o projeto me convenceu. O projeto de voltar para ajudar um grupo a constituir uma possibilidade de termos um vice-governador do S. Catarinense na pessoa do Heron Jordani, né? Que foi chefe de governo aqui do João no primeiro mandato, foi meu também até o início do segundo mandato, depois ele foi a Florianópolis com a prefeitura, auxiliar lá o prefeito César Souza, ele foi chefe de gabinete do presidente da Assembleia e por último foi a pedido dos 34 deputados, não foram os 40, mas 34 deputados pediram, assim, endossaram a ida dele para o governo atual, né? Para que ele ajudasse. O governo estava naquela caça, não caça, impeachment, não anda, não vai, os cofres cheios, né? Ele anunciando constantemente aumento de arrecadação, faturamento bom do Estado, mas o serviço não estava andando. Então, pela Assembleia, com os deputados de todos os partidos, querendo ver as coisas acontecerem nas suas cidades, nas suas regiões, propuseram que fosse o Heron com a sua experiência, a sua inteligência, a sua capacidade para a Casa Civil e foi. E, de fato, começou a mexer no governo e deu resultado. Então, nós estamos no projeto para quê? Para que nós tenhamos a possibilidade de ter um vice-governador agora e também já temos o sonho, né? De ter João Rodrigues como candidato na próxima, porque ele é uma liderança já consolidada, não só no S-Caterinense, mas em todo o Estado. E a conta que se faz? A conta que se faz, Bruno, é matemática. O Estado tem, contas redondas, 5 milhões de eleitores. O Oeste Catarinense, do Rio do Peixe ao Rio Peperi, tem 1 milhão de eleitores, 20% apenas. Os outros 80%, além de por si só já serem significativos, eles estão num raio de 200 quilômetros da capital. O Joinville, região norte, o Cristiúma, região sul, vale do Itajaí, Blumenau e Lages, mais distante. Sempre os governadores saíram dali, né? O sul, o norte, o vale e o Lages. O único governador que nós tivemos foi o Cacildo Maldanes, né? Que era vice de Pedro Ivo, que faleceu durante o exercício do mandato. Então, nós com essa quantidade pequena de votos, possibilidade praticamente zero de ter, a não ser que haja uma composição como agora. Se montou um projeto partidário, juntamente com a União Brasil e com o Patriotas, na coligação na majoritária, trazendo então o Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, que é um cidadão muito trabalhador, muito dedicado, muito experiente, juntamente com o Heron, né? Apoiando também o nosso ex-governador, experientíssimo, né? Raimundo Colombo, para o Senado. E na dobradinha, com a Marlene Fengler, a federal, que hoje é estadual e é a deputada que defende Chapecó, hoje, né? O João Rodrigues, como prefeito, utiliza muito os serviços dela, a presença dela, o mandato dela em Florianópolis em favor de Chapecó. E do ex-catarinense, né? Já que ela é de Itapiranga, né? E tem umas raízes também familiares e culturais, históricas aqui. E o Zé entra nesse processo aí para que a gente possa juntar este grupo todo, apoiando naturalmente o nosso grupo todo, apoia também o presidente Bolsonaro para a sua reeleição. E o nosso desejo é, estamos trabalhando todos aqui no sentido de fazer, como diriam os velhos apostadores do jogo do bicho, né? Do primeiro ao quinto, já que são cinco votos, né? Sim. Cinco cargos. Esse é o trabalho que estamos fazendo. O projeto é eleger todo mundo aí, né? O projeto é esse, né? De cabo a rabo. Todo mundo tem esse mesmo projeto, né? Sim. Mas vamos lá, vamos buscar através da democracia, do voto, e vai vencer aquele que tiver mais votos, evidentemente, né? Sim. Cara, Moura, assim, bandeiras ou pautas que você vai levantar na LESC. A gente sabe aí, rodovia, né? Que estão péssimas, hospital, tanto regional quanto da criança tiveram, ainda estão com problemas financeiros, né? Até deu uma mexida agora, mas o que que o deputado estadual, o que o senhor deputado pode fazer, pode trabalhar aí para essas e outras pautas também, né? Sim. Sem dúvida, Bruno. Muito importante essa tua observação, porque nós sabemos, basicamente, quais são as prioridades. Um, 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 um. Nós temos várias prioridades, um, né? Sim. Sendo redundante, né? Prioridade de um, prioridade de um, prioridade de um. E algumas já são prioridades há 20 anos. Algumas já estão envelhecidas como prioridades, né? Então, primeiro, é preciso que a população compreenda qual é a função e qual é o poder do deputado estadual. Muitos confundem com o executor, né? Com o executivo. O deputado não é gestor, ele não determina aonde se aplica. Ele, através da... na função de legislador, obviamente, ele vai fazer leis, vai contribuir com leis, as que são de origem no próprio legislativo, ou aquelas que vêm do executivo, né? Vamos lá. A primeira, lei orçamentária, a lei mais importante, né? A lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, o plano plurianual, tudo isso passa pela Assembleia Legislativa e organiza daí o cenário para onde devem ir os recursos arrecadados através dos impostos. Então, essa é a primeira ação importante de um deputado que ele já pode apontar dentro das prioridades estabelecidas no plano anual e também na LDO, para que o orçamento contemple recursos para as obras, que se tiver recursos poderão, então, ter amparo legal para serem executadas. Segundo, fiscalizar. Fiscalização dos recursos que sejam bem aplicados, se estão sendo aplicados, se de fato não está sendo perdendo no caminho, objetivo proposto na lei orçamentária, na função parlamentar. Terceiro, eventualmente, julgar, né? Quando é o caso de impeachment e julgamento de gestores, no caso governador. E a quarta função, representar, né? Não tem uma ordem de importância, todas são importantes, mas eu diria que o representar é aquilo que mais exige tempo e dedicação e atenção do parlamentar. Que é representar o que faz. Ele é a voz do povo, ele é o porta-voz de toda uma região, de todo um Estado. E ele precisa estar atento, então, exatamente para buscar a solução para os problemas. Você já apontou alguns aqui que são claríssimos, né? Nossas prioridades. Eu não vou nem botar rodovias, vou botar saúde em primeiro plano. Saúde absolutamente vai ser a nossa linha dura de outurnamento, porque nós temos deficiências e temos deficiências do Estado em emprestar o serviço de saúde. Nós temos um hospital regional que foi ampliado no governo de Raimundo Colombo, na sua capacidade física, dobrando o seu tamanho. É um novo hospital, dobramos o tamanho do hospital regional, mas os serviços e equipamentos ainda não estão instalados, porque o Estado não está dando as condições para que a Associação Lenuar Vargas Ferreira, que é uma associação filantrópica, é uma instituição sem fins lucrativos, beneficente, ela é uma organização social de interesse público, ela tem dificuldades, porque o repasse que vem do Estado não é suficiente. Isso é sabido, eu acompanho de perto, há muito tempo eu acompanho, desde o tempo que eu era vereador, sempre acompanho de perto e sei, e como prefeito mais do que nunca, como gestor do Fundo Municipal de Saúde, que nós atendemos uma grande região. É um hospital do Estado, administrado de forma privada, portanto os funcionários que lá estão são seletistas, não são estatutários. A resolutividade do nosso hospital regional é muito maior que os hospitais regionais administrados pelo Estado, nas outras regiões. Ele é mais barato, ele é mais resolutivo, ele atende mais, mas ele é deficitário financeiramente, porque ele atende mais de 90% de SUS. E a tabela SUS, sabemos todos nós, que é defasada, não supre o necessário custo, porque ela não é de graça a medicina, alguém tem que pagar isso, e quem paga isso é o Estado, não somos nós, através dos nossos impostos. Mas quando se chega na porta do hospital, o hospital não pode dizer, olha, não vamos mais te atender, porque acabou o dinheiro, ele tem que atender. Isso vai criando um passivo terrível, que ameaça até a continuidade do serviço. Então é preciso pressionar o Estado, convencê-lo e exigir e cobrar para que os recursos para o Hospital Regional de Chapecó, do Oeste Catarinense, sejam suficientes, para que toda nova ala entre em funcionamento e amplie também as especialidades e os serviços prestados. O Hospital da Criança, por exemplo, eu fui o responsável por concluí-lo e por colocá-lo em funcionamento, na parceria com o Hospital Regional, na Associação Lenuir Vargas Ferreira. E o Hospital Chapecó, além da sua obrigação constitucional, que é 15% do seu orçamento aplicado em saúde, nunca baixamos de 28% a 30%. Eu vou imaginar que o prefeito João Rodrigues hoje está na faixa de 30% a 32% também. Então nós temos que dobrar a nossa participação do município, fazendo falta para outros serviços locais, para atender toda uma grande região, porque o Estado não está dando a atenção de vida. Então essa prioridade nós vamos bater. E lembrando também, além de eu ter inaugurado quatro postos de saúde, terminei, construí, terminei e coloquei em funcionamento a UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Presidente Médici, que é bancada parcial pelo Ministério da Saúde e parcial pelo Governo Municipal. Não tem participação do Estado ali. E o serviço de Oncologia Pediátrica no Hospital da Criança, também em 2015, nós trouxemos para Chapecó, no meu mandato, evitando assim toda aquela loucura de levar crianças para tratamento de câncer em Florianópolis. Já é um sofrimento a doença por si só, e mais ainda essa loucura de longe. Então a gente avançou, mas dá para avançar mais. Mas o município tem limitações. De 15% obrigatório já está em 30%, não tem como ele avançar mais. É preciso que o Estado esteja mais presente. Então essa é uma, cito como exemplo, essa é uma das bandeiras muito fortes. A bandeira da infraestrutura nem se fala, porque ela vem na sequência. O hospital salva vidas, ou não deixa morrer, ou trabalha para isso. Estrada ruim mata, ceifa vidas. E nós temos problemas gravíssimos aqui na região, que precisam sim de atenção de todos os parlamentares. Vai ser uma das minhas fortes bandeiras. Isso inclui outras questões infraestruturais, né? Desde a continuidade do trabalho das ferrovias, que é uma coisa muito lenta, muito demorada, mas que precisa ser atendida. As novas matrizes econômicas, como na área da inovação tecnológica, aproveitando toda a cibernética ofertada hoje no mundo, conhecimento. A tríplice hélice entre universidades, governos e setor privado, empresas, o turismo, não pode deixar de ter atenção, a formação de mão de obra, a formação profissional para atender a grande demanda das empresas aqui instaladas. Porque o que move a economia não é o governo. O governo gasta. O governo, para gastar, ele tem que arrecadar. Para arrecadar, precisa ter quem produz. Se não tiver produção, não tem arrecadação. Seja lá na agricultura, pequeno agricultor, o médio, o grande, o agronegócio, seja a indústria que está aqui instalada, que no agronegócio é uma cadeia produtiva riquíssima, muito rica mesmo pelo fato de que gera muitos serviços, serviços correlatos, serviços necessários à atividade do agronegócio, especialmente na transformação da proteína vegetal em proteína animal. Isso, por si só, está explicado aí, né? Nós temos sempre mais de mil vagas em aberto, todos os setores. A indústria transformadora de proteína está constantemente buscando funcionários em toda a nossa grande região. Quero Mori, você já citou antes, de passagem, na eleição estadual, o Jean Loureiro, que é o candidato a governador que vocês apoiam, o vice, o Eron Jordani, que é de Chapecó, tem uma relação muito próxima aqui com o município, tem o ex-governador Colombo para o Senado, e para o presidente, vocês apoiam o presidente Bolsonaro, né? Primeiro a pergunta, assim, no Estado, como é que você vê a eleição estadual? Porque a gente tem quatro, cinco candidatos, me parece tudo meio embolado aí para o segundo turno. Já a federal é diferente, né? O presidente Bolsonaro provavelmente vai estar no segundo turno junto com o ex-presidente Lula, vai ser quase um plebiscito, digamos assim. No estadual a gente tem um cenário, no federal temos um outro. Como é que você está vendo essa eleição estadual e depois a federal também? Exato. Vou começar pelo federal, né? O federal hoje a discussão é esquerda ou direita, né? É capitalismo ou é socialismo? Essa é a discussão que o Brasil precisa se encontrar. Então isso está bem expresso na figura de dois, né? Um ex e um atual, que são figuras fortes e marcantes. Nós defendemos o Bolsonaro porque toda a nossa ideologia política e de vida é pela livre iniciativa, pelas liberdades, pela participação da comunidade como um todo através da democracia e a força do trabalho. O Estado menor e o cidadão maior. Isso é uma coisa ideológica. Então é sabido. Nossa região, o nosso Estado é bastante conservador, né? De direita, história de crença em Deus, de respeito à família, das liberdades de imprensa, liberdade de ir e vir, direito de falar, de discutir, responder pelo que fala, né? Mas em Estado pleno, democrático de direito, né? Onde possa ser acusado e se defender. Onde possa acusar e comprovar. Então esse é o exercício da democracia, né? O que se vê é um movimento de esquerda forçando um pouco e sabemos que a esquerda não funcionou em lugar nenhum no mundo. As ditaduras acabam se instalando. Acaba deturpando aquele sentimento todo que é pregado, que é muito bonito, mas é utópico, porque ele não funcionou em lugar nenhum e não adianta achar culpados para dizer não funcionou por causa daquilo, não funcionou por causa daquilo, não funcionou porque é o imperialismo. Não é isso. Não funciona. As pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. O que precisa dar é oportunidades iguais. Pelo menos esforçar-se ao máximo para isso. Porque não tem como deixar todo mundo igual. E não tem como o governo sustentar as pessoas. As pessoas se sustentam através do trabalho, da geração de emprego, renda e recursos, né? Então, ali, você está posto, né? Ou é a esquerda ou é a direita. Alguém vai ficar no meio atrapalhando ali, tirando o voto de um e o outro, mas não vejo possibilidade nenhuma de dar uma eventual terceira via, como alguém já falou. Não, não vai. No Estado, não é diferente na questão, no quesito conservadorismo, né? Que, nitidamente, nós temos visto nas últimas eleições sempre uma tendência mais à direita do que à esquerda, ou centro-direita. E nós temos, sim, na esquerda bem definida uma frente de esquerda, né? Com o PT e com os partidos que vêm junto aí, o PSOL e outros partidos de esquerda, né? De esquerda, de extrema-esquerda. E vemos na direita uma divisão. Certeza mesmo. Porque se pega o Espiritão a mim, Jorginho Melo e Jean são todos direitistas, né? São todos centro-direita. Então, há, sim, uma disputa entre esses três para o segundo turno. Não vejo, pela minha experiência e pelo que a gente está posto aí até nas pesquisas, que acontece, possibilidade de ter a solução no primeiro turno, né? Em absoluto. Eu acredito que nós vamos, sim, para o segundo turno com o Jean. Por quê? Por mais nomes bons, todos que estejam concorrendo, Jean tem algumas vantagens em relação aos outros dois fortes candidatos que tiram votos uns dos outros, né? Seja o Jorginho, que também é bolsonarista, e o Espiritão, que também é bolsonarista, né? O Jean tem a menor rejeição, né? Digamos que ele é, de certa forma, uma novidade no mercado. O Estado sair, depois de ter passado por cinco mandatos de vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito da capital por duas vezes, ele demonstra muito arrojo, juventude, disposição, e está pegando bem. A gente percebe, tanto é que as pesquisas demonstraram que ele evoluiu muito nos últimos meses, principalmente nos últimos dias. A coordenação de João Rodrigues ajuda muito, que é uma liderança conceituada e já consolidada no Estado. E todos nós pegando juntos. Então, tenho convicção, né, que, pelo que se apresenta, nós vamos para o segundo turno. E não tenho dúvidas que, no segundo turno, nós teremos o apoio de Esperidião e o seu partido e os partidos coligados, da mesma forma, Jorginho e do seu partido e dos partidos coligados. Então, o segundo turno vai ser, novamente, ter essa divisão, né, de quem quer centro-esquerda ou extrema-esquerda, ou quem quer centro-direita ou extrema-direita. E vai ser resumido, de novo, nesse mesmo diapasão. Segundo turno, como dizem, é uma nova eleição, né? Segundo turno é sempre uma nova eleição. E é aí que a gente fica sempre atento, né, porque, às vezes, você tem alguns candidatos ou alguns partidos que não têm lá uma ideologia muito definida, né, saem da direita para apoiar a esquerda ou vice-versa. Nós achamos que isso é contraproducente, confunde a cabeça das pessoas. O cidadão comum, quem é o cidadão comum? É aquele que, como nós, como trabalhadores não envolvidos diretamente na política, não temos a percepção dos movimentos que acontecem dentro dos partidos, né, que é a maioria da população. Então, ela recebe uma informação, ela não acompanha todos os meandros como aqueles que são ligados a partidos acompanham. E acaba não entendendo. Mas, espera aí, você defendia até ontem o capital, agora você está defendendo a teoria proletária ou vice-versa, né? Há dificuldades de entender certas mudanças de posição que contrariam o ideário político do partido. Eu sempre recomendo, quando eu convido alguém para entrar no nosso partido, já fiz isso muitas vezes, presidi o PFL, o Democratas e o PSD por muito tempo, sempre convidando alguém para entrar, dizer, você vai entrar, seja bem-vindo, a gente te conhece, gosta da tua atuação, ou não conhece, está vindo agora, mas você leu o ideário do nosso partido, você sabe quais são as nossas premissas, né? Qual é a nossa linha de orientação em relação ao Estado, ao governo, à forma de governo, né? É direita, é esquerda, é centro. Porque é importante que o cidadão veja isso, porque daí ele vai, mas, espera aí, eu estou votando numa pessoa, e o brasileiro é muito personalista, ele vota numa pessoa porque ele parece simpática, ou porque ele é afável, ou porque ele demonstra segurança, mas não olha o que tem por trás da ideologia dele. Então, não sabe como ele irá se comportar depois no mandato, agindo para um lado ou para o outro. Os votos necessários para uma determinada decisão poderá contrariar o interesse daquele que votou, ou daquele que está no partido. Precisa que as pessoas entendam a ideologia do partido, para entender o que vai fazer depois durante o mandato ou ser o escolhido. Então, Caramori, queria te agradecer, né? Se quisesse, quer agora se despedir, pode pedir voto, fazer propaganda aí para a gente encerrar a entrevista. Que aí, Bruno? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no DI, é muito importante isso, mais um exercício da democracia, né? Vivemos em um país livre, pleno, todos têm acesso à informação, a informação pode ser questionada, pode ser o que for, mas ela flui. Os jornalistas, vocês estão aí trabalhando para que todos tenham a possibilidade de compreender, de escutar, de ver. E para nós, candidatos, é muito importante também, porque podemos levar a nossa mensagem. A nossa mensagem é de trabalho, de comprometimento, de interesse público, de interesse coletivo, de defesa de uma região. É só isso que me move, não é vaidade pessoal. Não é interesse pessoal. O interesse é apenas fazer com que possamos ter melhores condições para a nossa população. Nós fazemos parte dessa população. Queremos que todos sejam bem atendidos, dentro das prioridades já elencadas e tantas outras que irão surgir ao longo do mandato, se eu for eleito. Por isso, pedimos o seu voto, então. Peço o seu também, Bruno, a todos que estão aqui trabalhando. E você, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo agora. Para que, se assim, entenderem que possamos bem representá-los, votem no Zé Caramori, 55123. A minha parceira de jornada é a Marlene Fengli, para deputada federal. Ela é estadual hoje, é a deputada que defende Chapecó, que destinou emendas positivas para Chapecó. João Rodrigues, como prefeito, precisa dela, como precisou dela no mandato como deputada estadual. Precisa ela lá em Brasília, precisa ter dois gabinetes, que Chapecó precisa disso. A região precisa disso. O deputado estadual, o deputado federal, alinhado com as lideranças do nosso partido. Senador Raimundo Colombo, 551. Marlene, 5555. Jean, 44. Nosso parceiro Heron está lá junto com ele, fazendo o seu trabalho. E para presidente da República, Bolsonaro, 22. Esse time tem muita coisa em comum. Defender a livre iniciativa, defender a liberdade de ir e vir. Um país livre, produtivo, sem tiranias, sem ditaduras. Uma possibilidade de que todos se manifestem, falem, respondam pelo que falem. Mas, acima de tudo, que possam, dentro da lei, posso fazer tudo. Nosso país pode tudo. Nós podemos fazer o que nós quisermos no nosso país, desde que dentro da lei. Evidentemente, se sairmos das regras, nós seremos punidos. Existe lei para isso também. Mas o nosso país é livre, maravilhoso. Nós queremos que ele fique sempre assim, com a bandeira verde e amarela tremulando. E reforço aqui o pedido, então, para os nossos candidatos e para a deputada estadual, Zé Caramori, 55123. Muito obrigado, Bruno, DI. Obrigado, senhora, senhora, que nos acompanhou por esse tempo aqui, trocando informações. Obrigado, então, novamente. Obrigado ao Zé Caramori, candidato a deputado estadual pelo PSD. Também obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima Talkin DI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho